O que é a cobertura onde ela é viável economicamente? As redes de missão crítica têm que cobrir toda a região da jurisdição, em todos os lugares onde pode haver uma ação dos protagonistas de segurança pública. Eu tenho um exemplo, um mapa de cobertura celular do estado de Michigan, que se vocês olharem, aquilo é a cobertura da operadora celular, cobre em torno de 40% do estado. O sistema estadual de segurança pública, nesse caso, cobre 95% do estado. Um exemplo também de resiliência é o ocorrido nos Estados Unidos, quando houve os blackouts no Nordeste. Algumas concessionárias de energia elétrica passaram a se apoiar em redes públicas para suas equipes de restabelecimento e manutenção. Quando houve o blackout, que foi bem demorado, todos os sistemas públicos, sem fio, entraram em colapso, e mesmo em alguns casos sistemas fixos, por falta de abastecimento de energia. E as próprias equipes não puderam se comunicar porque esses sistemas estavam inoperantes. Tiveram que ser achadas pessoas, às vezes aposentadas, colocar em funcionamento os sistemas antigos de radiocomunicação, e a partir desse sistema, sim, foi possível o restabelecimento da rede. Mas demorou muito mais do que devia por causa dessa dificuldade de comunicação. Finalmente, dados de missão crítica têm que ser integrados nessas redes para que a informação flua, esteja necessária quando e como, na mão do policial, para que a qualidade da decisão que ele tome seja boa nesse momento. E esses dados, então, vão dar os dados na mão de quem precisa decidir, para que ele possa decidir no tempo certo, com um alto grau de qualidade na sua decisão. Alguns dos aplicativos envolvidos e que tramitam por essas redes são o despacho assistido por computador, os registros criminais, as fichas, dados de impressão digital e, mais modernamente, a possibilidade de transmitir vídeo em movimento entre viaturas e mesmo de realizar teleconferência entre agentes policiais em diferentes locais, em diferentes viaturas. Isso restitui à polícia o poder da inteligência proativa, que aumenta a segurança da comunidade e a segurança do policial. Temos grandes desafios para implantar esses sistemas aqui no Brasil. Como em todos os lugares, nós temos que balancear a evolução, que é a lenta migração dos sistemas rumo ao digital, com a revolução que seria arrancar tudo o que está aí e implementar tudo de novo. Temos que examinar e usar de maneira ótima as competências das empresas e as atribuições do governo. Temos que considerar, com o tamanho do país e o número de protagonistas, que impacto isso pode ter no nosso desenvolvimento industrial e também no desenvolvimento institucional, porque forçará a composição de cooperativas entre órgãos estaduais, federais, municipais, parcerias público-privadas. Vamos precisar de novos modelos para implantar, conceber, implantar, gerenciar e operar esses sistemas, tanto de distribuição de responsabilidades, quanto da vinda de recursos. Precisamos dos órgãos reguladores uma continuidade na harmonização do espectro e no reconhecimento que, como sociedade, é necessário preservar espectro para esses sistemas, porque são eles que vão garantir o nosso fundamento. A harmonização de padrões dentro dos órgãos de segurança pública também é imperativa para que se atinja a interoperabilidade e, uma vez implantados, temos que balancear a contínua atualização dos sistemas versus a otimização do recurso por deixá-los ir até o seu final. Portanto, nossas conclusões nessa palestra são as seguintes. A inclusão digital, buscando a cidadania plena, tem como sua base a segurança de toda a sociedade. A segurança da sociedade é a base do exercício pleno da cidadania. A inteligência e comunicação que pode ser atingida através dos sistemas de missão crítica é a base da segurança e, portanto, nos conduzirá à plena inclusão social. Muito obrigado.